Fala aí galera, vou trazer um vídeo aí pra vocês do Real Drift de novo É o que tá dando mais coisa, vamos ver Compre essa daqui, tem card que é mais legal Teve nova atualização de carro, vou mostrar pra vocês Esse Lexus aí, o Godzilla e o Evolution, o Mitsubishi Lancer Evolution Nossa, esse é muito louco Mas vou falar bem a verdade, eu prefiro mais o Lexus, porque ele é mais forte Bora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem que trazer outro carro, esse daí tá muito ignorantão Já volto com vocês Pronto, peguei outro carro Agora esse aqui é um pouco melhor A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto Pronto Tunei o carro, melhorei um pouco as rodas dele Baixão A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, beleza? Valeu. Valeu.